Efemera de Essência 2018 BRD Isto é rap com a gente, mano Um novo ataque fisgado, focado em alvos de fantasia Na mira do sentimento só via mera pirotecnia Como mas sim, vi uma razia que me consumia E eu consentia-se em alegria a rever essa fobia Eu não me perdi, mas esse feitiço fez-se feiticeiro Certeiro, aquele cheiro já vinha em tu matreiro Mas nesta aula a aprendizagem não tem o limite Cada aluno recorre as provas em papel com o grafite Sentir as palavras arquivadas nesse tom orgânico Remove a falsidade remota do conhecimento mecânico Ainda não aprendi nada do que fui informado Apenas senti o peso do erro e tempo procrastinado Um bocado básico é dizer que eu nasci ensinado Mas estou escondidas todas as horas de esforço prestado E para bem ou para mal o mundo continua Mesmo com algum sinal o tempo não recua Agora prende frente a frente o medo que abominas Levas uma abada do mar que ainda não dominas E o teu corpo desfalece e carece de medicinas De alguma maneira tens que libertar essas toxinas A tua mente que mente somente em abolição Com aquelas em que de repente tirou toda a razão Só mais um dia para veres e viveis o isolamento Só mais um dia para esqueceres de onde vê esse sofrimento Uma decisão um bocado burra Fez-te envolver como a Vênus mais orgântica Esmorra em que o sabor daquele fruto proibido é o que te empurra Para te manipular naqueles interesses só assim de surra Afogar a tua personalidade ainda pouco madura Numa experiência intensa que mascara toda essa tortura Que ao meio da confusão aumenta a ânsia pela cura Distante e enterrada com pouca esperança futura Muitos segredos que ainda estão meio encobertos Certos eventos gerados por objetivos incertos E fémer de essência, quem está aqui para me ensinar Tens de ter paciência, progresso ainda vai demorar Mas o que é que eu faço? Nesta aldeia estou farto de morar E as brincadeiras nestas feiras perderam-me pela dar Falsa miragem, espera de eu abraçar Mas o ponto de viragem estás já aí ao virar De esquina, como uma banca marroquina Observo o ancião e ouve aquilo que ele te ensina Tenho cérebro plasticina fina Por isso aprendo enquanto podes e afasta essa cortina Desse mal que tu sempre sacodes Vê a paisagem pintada pelo traço que te assusta Deixa o traçar e vem-me dizer aquilo que te gusta Encarar um quadro marcado por esse forte sismo Empurrou-te e deixou-te os pés à beira de um abismo Agora, esperas essa vida que demora Não soltas lágrimas, mas chaves comem, também chora Porque se estuda o meio, já te deu um meio de estudo Então já tens ferramentas para saberes que não sabes tudo Eu conto um conto sem pôr ponto naquela litrafia Não nasci pronto, mas vou pão do meu concheio De um dia longe de romance, este livro não é fantasiado Retrata a realidade crua do que eu tenho passado Tudo começou quando a ti chamaram de sonhador Amor platónico, plantou a semente o novo pensador Que ainda é fraco, sem experiência com algumas falhas Normal ficar para trás se nem ao pontapé trabalhas Ingenuo para o teu próprio infortunio interno Como uma rancho latinada gelada no inverno No tédio desta escolha de vida deprimida eu vejo Aquilo que está à minha frente não é o que desejo Fui posto à prova no meio do fogo, ele lume bem aceso Saí por cima e vi que a felicidade não tem preço Mas me faltas touro, mesmo que eu não queira tê-lo Vais ter que engolhe o sap e essa dor de cotovelo Numa luta sem conduta, quem te analisa a disputa De um dilema encurralado parte de uma mente a estudar Estudamente superior Mesmo que não pareça, levei-me a lavar a géssera Pra não ticar e na cabeça, boy Pensagens escondidas, boy Nenhum som para tu perceberes Rap são dicas Deep meaning Vários significados Abre a mente a aprendizagem, man Abre a mente a aprendizagem, man Abre a mente a aprendizagem, man